E a gente abre essa edição pra falar da chuva. Em Presidente Prudente, ela causou estragos em diversos pontos da cidade agora de manhã. E quem tem as informações sobre o temporal é o repórter Rubens Nakato, que acompanha essa situação desde manhã. Nakato, bom dia pra você. Quais foram os principais problemas registrados por aí hoje? Eu tô vendo que a coisa tá feia, você tá até de capa, né? Pois é, Jéssica, tá feia mesmo, viu? Tá ventando bastante ainda e a chuva, hora aumenta, hora diminui. Olha só, hoje de manhã, teve muitos estragos, né? Quedas de árvores e pontos de alagamentos. O Horto Florestal registrou ao menos 30 chamados de quedas de árvores. E no começo da manhã, o Corpo de Bombeiros já tinha atendido aí mais de 10 ocorrências nesse sentido. Segundo uma estação meteorológica de uma universidade aqui de Presidente Prudente, os ventos chegaram aí, atingiram mais de 80 quilômetros por hora. De manhãzinha, a gente flagrou aí alguns desses estragos. Vamos acompanhar na reportagem. A chuva forte começou antes das 9 da manhã. Em poucos minutos, a enxurrada tomou conta das ruas. A água arrastou galhos das árvores que caíram com o temporal. Houve alagamento no Parque do Povo. Foram mais de 20 minutos sem que nenhum veículo conseguisse passar. O volume de água foi tão grande que chegou a invadir esse estabelecimento comercial nas proximidades. A previsão se confirmou, a chuva veio mesmo, mas ainda assim pegou muita gente de surpresa, viu? Ninguém imaginava um temporal assim. Acordou de manhã, já estava o céu meio fechado, mas essa chuva eu não estava esperando não. Bem aqui caiu uma árvore, hein? Exatamente. A gente está sem energia. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar o pessoal trabalhando aí. O tempo permaneceu fechado durante toda a manhã. Segundo o corpo de bombeiros, por conta do vento forte, mais de 10 árvores caíram. Essa, na Zona Leste, rompeu os fios da rede elétrica. Os bombeiros tiveram que agir rápido para evitar acidentes, já que ela estava dentro de uma escola. Quem estava por perto se assustou. Passou um vento muito forte, uma chuva muito forte. Assustou porque o fio estava vivo, né? Saiu bastante faísca, né? Então, deu para assustar um pouquinho assim. Olha só, até antes das 11 da manhã, a Estação Meteorológica da Universidade aqui em Presidente Prudente tinha feito a última medição da chuva. Tinha chovido aí mais de 60 milímetros. Isso deve aumentar bastante porque a chuva está engrossando cada vez mais, viu? Tchau.